Ah, raça, acabei de acordar, o que eu posso estar fazendo hoje? Hum, acho que eu vou estar entrando aqui no meu Mais Segui Monsters Steam Deixa eu vir aqui na minha biblioteca de jogos Mais Segui Monsters, jogar Hum, seria interessante olhar um pouco de Mais Segui Monsters Steam Talvez evolui um pouco minhas ilhas aqui que estão bem mal evoluídas Ah, finalmente estou aqui na minha ilha de planta Pelo menos essa ilha aqui está um pouquinho boa Tem uma decoraçãozinha legal Mas, eu estou sentindo a falta de algum monstro aqui nessa ilha Hum, um monstro que é bem fácil de conseguir Que é o primeiro monstro que a gente consegue no jogo Cara, eu não estou vendo ele aqui É o meu cabeça dura Mano, cadê o meu cabeça dura? Não, cara, será que eu coloquei ele dentro do hotel? Deixa eu ver aqui Ah, não Você de novo, não Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Otas Verga, galera De trazer mais um vídeo pra vocês Mano, e no vídeo de hoje, mano Eu vou trazer pro canal Mais um vídeo de mods Pessoal, sim Depois de um mês aí Sem eu trazer vídeo de mods Novamente, estamos de volta Nessa terra sem lei Que é a terra de mods Demais Seguem Monsters E como vocês viram aí no começo do vídeo, né mano Tentei fazer uma historinha aí Que não ficou tão legal Mas, mano Já bora começar com mais um mod Do Cabeça Dura De T-Rock Mano, olha isso daqui, véi Mano, olha esse mod, mano Que isso, cara, mano Cabeça Dura De T-Rock, mano Já é o segundo mod Que eu trago aqui pro canal Que é o T-Rock No Cabeça Dura Mano, assim Os dois, né Vocês sabem que são bem parecidos The Rock Cabeça Dura Sim, né Os dois são bem iguais Mas, né, mano Toda hora eu encontro o mod Do The Rock Pro Cabeça Dura, mano E esse aqui ficou muito bom, né Ele tá gritando ali, né Mano, a música dele Vocês podem ver que ele tá cantando Então, né Deixa ele cantar a música dele aí, né E como eu já trouxe outro mod dele Não vou aí ficar enrolando muito aqui nele, não, né Tchau, tchau The Rock Cabeça Dura Já vimos você muitas vezes aqui Em outras versões suas Mas agora Outro monstro Que tá muito estiloso aí No Mais Segui Monsters Nesse mod aqui Que é uns mods de meme É o nosso Pintiupiu Que tá todo Tung Life ali Ele tá no Tung Life doido ali Menos o Pintiupiu O Haru Que tá Meio estranho ali Mas o Pintiupiu Tá no Tung Life ali Mandando ali A rima E dando patada em todo mundo Ele também ficou legal Pintiupiu Pintiupiu Tung Life E Cabeça The Rock Eu não me esperaria ver isso Nunca na minha vida Bom, e agora saindo Desses mods aí Muito doidos aí Vamos por um mod aqui Que realmente É um mod ali Que tá, ó Mano Top demais Não que os outros não estejam tops Estão muito tops mesmo Muito dripados Estilosos Mas esse aqui É um mod Que não é tão de zoeira assim Mano Que é um mod Que tem alguns personagens De The Muppets Né, mano Eu acho que eu falei certo The Muppets Que era do jogo do The Muppets Que era The Muppets Show Alguma coisa assim Vou deixar na tela pra vocês E, mano Tem um mod De alguns personagens Desse jogo Dessa série, né De filme Série animada Aqui no MySig Monsters Cara, eu achei muito legal E quis trazer pra vocês Que também desse vídeo, mano Que é, mano Começando, é claro Primeiramente Com esse mod aí, mano Do nosso querido Trombaivota E, mano Ficou estiloso, cara Olha isso, mano Cara, ficou muito louco Esse Trombaivota De Ternoso ali Bom Eu não conheço Esse personagem aí Talvez eu tente Coloque ele na tela Pra gente ver Como que ele é Talvez ele seja Só do jogo também Eu tenho quase certeza Que ele deve ser do jogo Mas, mano Cara, ficou muito legal Combinou bastante Ali com o Trombaivota E, mano É claro Estiloso Tá só o fino do fino De terninho ali Todo estilosão Terninho ainda Meio avermelhado ali Meio rosado Só, mano Muito fino, senhores E, cara Ficou muito top Bom, galerinha E agora Pra gente Tá continuando Com o nosso vídeo de modos Eu tive que pedir a ajuda Dos inscritos aqui Na verdade Eu tô invadindo Na ilha deles aqui Pra eu poder gravar isso Mas, tô aqui Na ilha de Askerbush Do B-Box Rarazul Porque as contas ali Do meu amigo Na verdade Do meu Do meu empregado Mais seguindo Monsters Pokgamer Estambugano Aqui eu não tô conseguindo Entrar nelas Não sei porquê Meu jogo toda vez Cracha Então, vou aqui Utilizar Vou aqui, né, mano Pegar da ilha de Askerbush Do B-Box Rarazul Pra mostrar um mod Aqui pra vocês, mano Que, cara Tá muito top Tô aqui na ilha dele Muito top A ilha dele, né, mano Muito legal Já vamos visitar aqui já Vários outros DJs aqui Muito top Já foi visitado aí Mano Mais um monstro Que a gente já tá vendo Na verdade O personagem De The Muppets Que tá aqui Na ilha de Askerbush Cara Vocês vão se surpreender Que é O nosso querido Kermit Tocando Seu banjo Né, mano Eu acho que é o banjo Agora eu não lembro direito Mas, mano Olha que da hora, mano Que é, mano Kermit Tocando Mano Na ilha de Askerbush Cara Muito, muito bom Esse mod Tá muito bem feito Cara Eu gostei Muito Quem diria Que o Zezão Estaria jogando Mais esse Game Monsters Mas, mano Ficou muito bom, cara Com certeza Foi o meu O meu monstro favorito Desse mod De The Muppets Com certeza O Kermit Pra mim Foi o melhor, cara Ficou muito bem feito Agora Continuando Aqui na ilha Dos inscritos, mano Continuo na ilha Aqui Do nosso querido Urbox Sarazú Para mostrar o próximo monstro Desse mod De The Muppets Vocês viram Primeiramente O Trombaivota Tinha semelhanças Muito grandes Com aquele personagem O nosso Açúcarbanjo Que tem muitas Mano Não tem muitas Semelhanças Mas Ele toca Praticamente O mesmo instrumento Que o Kermit E agora O nosso Querido Esqueci o nome dele Meu Deus do céu O Baiacufulé Mano Se parece muito Com esse personagem Até mesmo O jeito que eles Faziam o som Eu lembro que Esse jogo Era muito parecido Com o MySigMonsters Eu acho que Esse aqui também É um personagem Do jogo Eu não sei Se eu estiver errado Por favor Não me massacrem Aí nos comentários Mas Mano Cara Eu achei que ficou Muito top Pô galerinha Algo muito triste Que aconteceu Aqui comigo Cara Que Eu não vou conseguir Mostrar os mods Para vocês Era um mod Do track Eu tinha baixado E ele não Tá funcionando E um mod Do spirit Também Que eu tinha baixado E eles não Estão funcionando Não sei Eu reinstalei o jogo Coloquei os mods Várias vezes aqui E não tá funcionando Triste Infelizmente Mas eu vou deixar Os mods Para vocês Na tela Para vocês verem O mod do track Seria um mod Do track triste E o mod Do spirit Seria um mod Dele com a skin Do yap Que mano Para mim Era o que eu estava Mais hypado Para gravar Desse vídeo Era o spirit Com a skin Com o mod Do yap Lá do Mais hyponsters The lost landscapes E eu queria Muito mostrar Para vocês Mas infelizmente Vocês viram aí Que como eu falei Não deu O mod bugou Não sei Por que Então É Nosso vídeo Vai estar ficando Por aqui Pessoal É O vídeo Ficou realmente Pequeno Talvez não tenha Ficado tão pequeno Porque eu enrolei Bastante Mas não teve Tantos mods Como os outros Anteriores Até porque Eu esperei um mês Para ver se a galerinha Postava vários mods E no final Os últimos dois mods Que eu ia mostrar Para vocês Bugaram Infelizmente Mas esse é o vídeo Tamo junto Obrigadão de verdade A todos os criadores Dos mods Eles ficaram Incríveis Eu me diverti Muito jogando com eles Tamo junto É nóis Fui